O que é da música? Eu tive um águia da música aí E vamos lá pra nós, Judi Eita, paixão Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ela chega comigo e também Eita, vai, vai 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 Abindo o telefone E andando os recados Me coloca sobre minha mesa Está sempre muito ciente E também todos os meus clientes Para ela não é só o difícil Hoje na todos eu não quero entender O que mais eu vou fazer Pra viver O que mais eu vou fazer